Que saudade Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão Esta noite vou sair Sem destino de chegada Procurar a festa Notícias da minha amada Que partiu e me deixou Sem me dar explicação Quero encontrá-la depressa Pra acalmar Meu coração É saudade Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão É saudade Meu amor é recompensa E o remédio é o garrafão É saudade É saudade E o remédio é o garrafão É saudade É saudade É saudade E o remédio é o garrafão É saudade 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 O que é isso?